Vamos convidar agora para cantar conosco, pastor, doutor, desculpe, doutor Josué Navarrete, né? Josué Navarrete, cantaremos uma música que foi gravada por eles, no quarteto faziam parte ele, o Francisco, o Conrad e Ademar Penteado. Vamos cantar a música Salvo, pelo amor de Cristo. Salvo, pelo amor de Cristo. Bem seguro estou, eu sei, livre da tormenta e do temor, refúgio nele achei. Paz constante agora tenho, nada posso eu mais querer. Pois salvo pelo seu eterno amor, pra sempre vou viver. Salvo, pelo amor de Cristo. Paz constante agora tenho, nada posso eu mais querer. Pois salvo pelo seu eterno amor, pra sempre vou viver. Amém. 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 Amém.